Este clássico cotidiano da cozinha caseira aparece também no cardápio de restaurantes e por que não, nas mesas festivas de fim de ano. E neste vídeo vou te mostrar uma versão especial do arroz agrega. Bora pra cozinha? Para este preparo vamos precisar de arroz pronto, cebola, cenoura, azeite, manteiga, milho verde, ervilha congelada e sal. E se você quiser, presunto e passas. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Para preparar estes pratos com arroz e outros ingredientes, eu gosto mesmo de usar arroz pronto e dormido. Aquele preparado no dia anterior que ficou na geladeira. Eu acho que fica mais solto e mais bonito. Descasquei a cenoura, retirei as pontas, cortei no sentido do comprimento e vou cortar mais uma vez no sentido do comprimento. E cada parte desta, mais uma vez no sentido do comprimento. Junto as tiras, seguro bem e corto em pedacinhos. Assim eles ficam bem bonitos no preparo. Já trouxe a cenoura para cozinhar no vapor. E aqui eu gosto de temperar com um pouco de sal. E vou deixar até ficar cozida, mas ainda bem resistente. O presunto vou querer em cubinhos. Então primeiro corto tiras, giro as tiras e corto em cubinhos. Piquei a cebola em pedaços, já coloquei no processador e quero deixá-la bem moída. Cebola bem moída, já está na panela que eu vou fazer o preparo. Vou acrescentar a manteiga. Um belo fio de azeite. E você que é da família Nando na Cozinha já sabe, um pouquinho de sal agiliza o refogado. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Continuando na Cozinha nas suas redes sociais. E clique no sininho para ficar por dentro das novidades. Cebola refogada. Vou entrar com a cenoura cozida, o milho verde e a ervilha. E dar uma refogada para esses ingredientes ficarem ainda mais saborosos. Vou acrescentar o arroz e misturar. Como eu já falei aqui no canal, sempre que tiver um preparo como esse, com muitos elementos, misture de baixo para cima, para soltar o preparo, para ele ficar mais bonito. Como esse está. Arroz aquecido. Se precisar, coloque um pouquinho de água para ajudar. E aqui, já tem um arroz à grega perfeito para o dia a dia. Mas como é Natal, vou colocar passas. Porque é Natal e tem que ter passas. E cubinhos de presunto, para ficar ainda mais gostoso e mais bonito. E é só misturar e servir. Este é um preparo básico. Mas você pode variar. Azeitonas, pimentões, até outras frutas secas. Ou o que sua imaginação permitir. Antes de servir, acertei o sal e transferi para essa vasilha. E nem precisa mais decoração. O arroz à grega já é lindo. E já vou levar para a mesa. Prepare aí e me conte nos comentários do vídeo, do sucesso que este prato vai fazer nas mesas festivas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.